Alô, alô, senhoras e senhores, como é com vocês? Eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês o grande lançamento da PS Store do PS Vita. É isso mesmo, é o YouTube. Isso não deveria de forma alguma ser uma grande novidade, né? Porque espera-se que um console, pelo menos esperava-se que um console desse naipe, desse port com essa configuração, já tivesse o YouTube de fábrica rodando, mas não. O PS Vita não tinha YouTube e agora recebeu, então, como ele não roda flash, assim como o iPhone, por exemplo, ele não podia rodar vídeos do YouTube em sites, nem, enfim, não tinha forma alguma de você rodar YouTube nele. E agora tem. Então, tá aqui a interface de download, como é a interface pra qualquer outro programa. Eu vou colocar pra baixar aqui. O Please Wait, básico. Tá perguntando se eu quero colocar isso na minha lista lá de notificações pros meus amigos, eu vou botar aqui não. Não precisa não, né? E aí ele vai preparar e vai começar a fazer o download do jogo. Do jogo, desculpem, do aplicativo. Tem só 5 megabytes, como vocês estão vendo aqui em cima, né? Então, eu vou voltar aqui, vou voltar pro menu inicial aqui e vocês vão ver que ele já vai aparecer aqui na tela de notificações. Olha lá, YouTube. Tem 4 megabytes, 4.647kbytes. Vamos dar uma adiantada no vídeo aí pra vocês não precisarem esperar tanto na minha conexão lerda. Vamos lá. Pronto, tá feito o download, já tá instalando, como sempre. Assim que ele acaba de baixar o aplicativo ou o jogo, ele já começa a instalar o Vita. A instalação não costuma demorar muito, não tá demorando tanto assim. E aqui tá o ícone já do YouTube. Depois eu posso movê-lo pra primeira tela, mas vou abrir aqui que o que interessa é a gente ver como ele funciona, né? Aí a tela YouTube. Vamos ver como é que funciona a interface, eu não conheço. Acabou de sair mesmo esse aplicativo aqui, quando eu vi eu disse, ah, vou gravar um vídeo, então. Aqui, uma tela com vídeos recomendados. Aqui provavelmente tem um histórico. Favoritos. Algumas configurações aqui. E aqui a busca. Então, vou colocar aqui. Vou botar pra ele buscar RSSV pra ver se ele acha o meu canal. Achou uma série de vídeos aqui com RSSVs aleatórios, ó. Mas já tem um vídeo meu aqui, Blackberry Playbook. Vou entrar aqui nesse... Nesse vídeo antigo meu. Minha conexão é lenta. Então, mais uma vez eu digo isso, mais uma vez eu pedindo paciência aí. Mas, vou dar uma... Fast forward no vídeo mais uma vez, pra você não ficar esperando... Pra sempre. Ok, vamos começar a tocar aqui, pra não ficar esperando pra sempre. Não tá aí a abertura antiga do meu canal. E o vídeo tá rodando aí. Vamos ver aqui as... As outras funções, né. Adicionar os favoritos. Configurações. Fazer login, filtro de pesquisa, aviso para detectuar, blá blá blá. Vamos clicar aqui nesse volta. Ele já volta aqui. Certo. Então, isso aqui é o básico, né. Você entra no YouTube, busca por vídeos. E aí ele já vai mostrar aqui. Tá aparecendo uns vídeos pré-históricos meus aqui. Versão Wii do PS 2012. Esse é mais ou menos recente. Como o aparelho tem muita memória RAM, eu acho que... Isso acaba ajudando, né. Pra que ele carregue os vídeos bastante rápido. Que não fique com muita demora pra colocar os dados em buffer e tal. Ok. Então, esse aqui é o aplicativo do YouTube mesmo. Agora, eu vou tentar entrar no browser, no navegador. E do navegador eu vou tentar abrir o YouTube, assim. Porque ele não... Inicialmente ele não abre, né. Coloca... E ele está entrando aqui no YouTube.com barra rssv. E ele está entrando aqui no YouTube.com barra rssv. Que não por acaso é o meu canal. E o navegador, como vocês sabem, ele não roda flash nativamente. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é... É... Tentar carregar um vídeo... Pra ver se ele faz como o iPhone, por exemplo. O iPhone ele não roda o YouTube na página, mas sempre que você coloca um vídeo selecionado, sempre que você seleciona um vídeo, ele abre o aplicativo e através do aplicativo ele roda. Então, eu vou escolher aqui esse vídeo do PowerStone. Vamos ver. Tec, tec, tec. Já tinha selecionado, eu estava clicando mil vezes. Por enquanto, ele está abrindo a própria página do YouTube. É... Ele só dá a mensagem aqui, get the flash player, pegue o tocador de flash, mas não abre. Então, isso é uma coisa que precisa ser feita, né. Eles precisam aí integrar esse aplicativo do YouTube ao navegador, que é uma coisa totalmente lógica. Não faz muito sentido eu ter que estar navegando em um site e aí fechar o site. Ou deixar em segundo plano aqui, né. Porque o Vitor você pode deixar aqui no multitasking. Mas não faz sentido eu ter que sair do navegador pra entrar no aplicativo do YouTube e aí sim colocar o vídeo pra rodar. Então, pelo menos nessa primeira utilizada que eu estou dando aqui, eu não encontrei uma forma de abrir os vídeos diretamente pelo navegador. Tem que ser pelo aplicativo do YouTube mesmo. Que é muito bom. Ele é rápido. E... É limpo. Funciona muito bem. Tem aqui as configurações que a gente precisa mesmo. Mas, como eu já falei, eu estou até me repetindo, ele não é integrado ao navegador, que é um pouco estranho. Então, eu vou esperar pra ver se isso vai acontecer mais pra frente, né. Mas, por enquanto, o que eu queria fazer era isso. Era mostrar mesmo o YouTube funcionando. É isso aí. Se você gostou do vídeo, aperta em gostei. Pra você receber mais vídeos do meu canal, se você não tem a inscrição ainda, né. Aperta em inscrever-se. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um abração. Falou. Falou.